E fala galera do YouTube Lipão Nara, sejam bem-vindos a mais um vídeo, seus malandrões e hoje rapaz, estou aqui novamente no GTA V Online e pessoal, depois de tanto tempo, estou aqui em mais uma última equipe sobrevivente de Runners vs Entorno. Exatamente gente, antigamente eu fazia, eu acho que umas 3 vezes por semana, últimas equipes de Runners vs Entorno, e vocês estavam me pedindo muito para eu voltar com essas últimas equipes clássicas, então estou de volta gente, e será que eu vou gente, conseguir jogar igual eu jogava antigamente? Será que eu vou conseguir dar show mano? Igual dava antigamente? Seria loucos em torno vs Runners, então gente, vamos explodir aqui embaixo o likeão, beleza? Contem com vocês, ó, chuva de likes, porque antigamente vocês explodiam muito joinha em todas as nossas batalhas de Runners. Oh louco, mas isso aqui está bugado demais, meu parceiro? Está bugado demais? Qual foi meu, qual foi meu filho? Um kill, dois kills, é o que mano? Aí, aí, aí está bugando o que sabe mesmo? Vai aqui, vem aqui, vem, vem aqui, vem, mais um kill, mais um kill Limbão. Então, yes! Peguei mais um kill, gente, entendi, foi a nada. A gente consegue invadir o corredor, pessoal. Eu acho que essa batalha aqui, assim, não foi muito bem feita, né? Tipo, foi mais ou menos. Bom, é, o criador do serviço, ele acabou recomendando, é, ele dedicou essa última equipe para mim, ele colocou lá na descrição, hashtag Lipão. E, vamos ver, gente. Última equipe, bem bizarra, dá para a gente invadir a base inimiga, se a gente quiser. Oh louco, aí está bugado, hein, gangue? Pega mais um kill, mais um kill, yes! A minha equipe já está, mano, a minha equipe está destruindo, pessoal. A minha equipe... Iiii, acabei caindo. Mas vamos nessa, gente. Dá para a gente invadir a base, dá para a gente invadir o corredor, porque está bem, bem perto, né, bem junto. É, mas eu acho que mesmo assim, dá para a gente explodir no mapa, eu acho. Então, gente, vamos nessa, ganhamos essa rodada, consegui já explodir dois kills. Então, gente, vamos nessa, próxima rodada. Explodem aqui embaixo o likeão, beleza? E também, se vocês são novos no meu canal, já clica aqui embaixo no botãozinho vermelho. Se inscrevam no meu canal, porque eu posto quatro vídeos novos todos os dias, e vocês aí não podem perder. Beleza, gente? Então vamos nessa, segunda rodada, porque essa batalha vai ser tensa. Então, let's go! Estou de volta. Mano, agora a minha equipe vai sofrer demais. Esse corredor, meus amigos, está muito, muito, muito perto da... Só corre, filhão. Só corre, limpão. Meu Deus do céu. Olha isso, gente, olha. Está muito perto. É só a galera bem lentinha, ó, que aí eles conseguem invadir o nosso corredor, tá ligado? Negócio tenso. Nossa senhora, mano! O maluco conseguiu double kill, gente! Você é louco. Você é louco, papai. Calma. Só de, mano, só esquiva. Nossa, gente! Já era. Nossa, eu passei por baixo dele rolando! Que isso! Beleza, subi aqui. Show de bola. Essa batalha aqui está muito tensa, gente. Tensa demais. Está muito fácil a galera dos entornos destruir a gente. Tem um maluco ali que pegou double kill. Eu estou até um pouquinho tenso aqui. Não sei se eu vou ou será... Eu não sei se eu vou ou se eu não vou. Eu acho que eu vou deixar esse maluco ir antes, gente. Esse brother aqui da minha equipe. Pode ir antes, pode ir antes. Nossa. Será que foi destruído, meus amigos? Socorre. Beleza. Show de bola. Subo aqui. Ah, mano! Eu tinha que ter subido, brother! Mano! Eu ia subir, só que... No último segundo, meu personagem não conseguiu subir, galera. E aí sujou todas. Mas, bom, gente. Eu acho que é possível chegar lá no final do corredor e pegar os jatos. Só que a batalha está bem difícil, como eu já falei para vocês aí dez vezes. Mas, gente, se eu for profissa mesmo de verdade, eu vou conseguir imitar. Beleza? Então vamos explodir o laicão. E olha isso, gente. O maluco mandou cinco kills, gente. Ele conseguiu cinco kills. Então vamos nessa, galera. Próxima rodada. Pegar os entornos. E tentar aí, ó, mandar muitos kills. Galera, quem sabe o famoso triple kill. Então, let's go! Voltei, galera! Cê é louco! O maluco mandou cinco kills, gente. Cinco kills. É difícil mandar cinco kills, mas nessa batalha aqui eu acho que nem é tão difícil assim. Cê é louco! Olha, a gente está coladinho no corredor, gente. Coladinho mesmo. E foi exatamente aqui que eu caí antes. Nessa caixa. Pô, antigamente eu mandava triple kill, pessoal. Mandava kill demais. Olha, olha como que é fácil, ó. A gente sobe na base aqui, ó. Aquele pique aqui, ó. Aquele pique aqui, ó. Planza, ó. Já que todo mundo fez isso, ó. Pega assistência, meu parça. Pegamos... Sai, 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 mano. Já matamos todo mundo. Pode dar o pé, que a gente já matou geral já, velho. A gente já fez a festa, literalmente. Já fizemos a festa, clã. Boa, só sobrou uma pessoa. Eu acabei invadindo a base antes de invadir de novo. É meio apelão fazer isso. Mas, pô. O que a gente vai fazer, né, galera? O que vamos fazer? Olha só, ganhamos essa rodada de novo. E a gente está com dois pontos e a equipe inimiga está só com um ponto. Nossa, ele mandou... Mano, ele conseguiu quatro kills, gente. Um player da minha equipe. Vamos tentar hoje conseguir bastante kills, então, gente. Porque a batalha está muito fácil para quem está com os entornos, né? Então, vamos nessa, gente. Cruzem os dedos aí. Quero ver todo mundo aí torcendo por mim. Porque essa próxima rodada vai ser muito difícil. Olha só, eu tenho que correr, gente. Eu tenho que já chegar aqui a milhão para ninguém invadir a base e me destruir, tá ligado? Então, ó. Essa que é a tática, meus amigos. Corre, filhão. Dá o pé. Dá o pé, limpão. Dá o pé. Só corre. Só corre. Dá o pé. Beleza. Pulo para cá, ó. Você é louco. Nunca... Mano, longe de mim os entornos me pegarem. Olha, minha equipe já foi bem mais estrategista, hein? Ninguém ficou lá em cima na plataforma. Boa, clã. É disso que eu estou falando. É disso que eu estou falando. Agilidade, meus amigos. Agilidade, agilidade. Olha, tem um zentorno ali, ó. É melhor a gente tomar cuidado desse zentorninho. Só vamos. Vamos dar o pé, rapaziada. Nossa, o maluco... Eu pensei que ele tinha caído sozinho. Literalmente. Vamos dar o pé, vamos dar o pé. Mano, isso que é jogo em equipe, galera. Minha equipe está mandando bem demais. Olê! Só esquivei, galera. Só esquivei. Vamos para lá. Meu Deus, eu estou muito tenso, gente. Estou com medo de cair. Caraca, mano. A gente está invadindo demais. A gente está avançando muito no jogo. Agora sujou, hein? Nossa senhora, gente. Cruzem os dedos, galera. Cruzem os dedos. Ih, foi destruído. Olê! Aqui é profissa. Só vamos. Nossa, a gente está nos últimos obstáculos. Ah, me destruiu. Gente, eu estava no último obstáculo. Mano, faltava só passar uns três obstáculos que eu conseguia chegar no fundão. Só que eu fiquei desesperado, gente. Confesso que eu fiquei levemente emocionado. E olha só, perdemos o jogo. Você é louco. Mas, gente, que eu joguei demais, joguei demais. Consegui esquivar aí de muitos entornos. E bom, se tiver mais uma rodada, eu vou fazer de tudo o clã para chegar lá no fundão de novo. Então, vamos nessa, galera. Partiu! Yes, vamos nessa, galera. Começando mais uma rodada. Deixa eu pegar o amarelinho, vai. Por favor, brother. Aí trollou, hein? Aí trollou, mano. A galera vai pegar todos os kills já, ó. Olha, todo mundo já indo lá na base deles, gente. Tá, geral, já indo a milhão aqui dos entornos. Hum, devia ter ido, hein? Só por Deus, irmão. Ah, mano, fui por baixo, velho, fui por baixo, mano. Bom, agora já ficou um pouco mais tenso, porque a equipe inimiga fez a mesma coisa que a gente fez antes. Que foi explodir no mapa. Olê, 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 olê. Olê. Olê, será que eu destruí alguém, gente? Pô, eu tinha muita sensação que eu tinha batido em alguém. Mas eu acho que não contou kill, não. E, pô, eu tava com muita saudade, clã, de fazer essa última equipe aqui de entorno versus corredor. Let's go, let's go. Pelo menos um kill, hein? Ah, mano, tá lagado o bicho. Tá lagadinho. O maluco estaria transportando no finalzinho. É, e a nossa equipe vai vencer. A gente vai ganhar essa última equipe. Só que eu tô muito chateado ainda. Eu tava nos últimos obstáculos, gente. E a galera me pegou. Mas pelo menos, vencemos o jogo. Yes! Então, gente, eu vou fazer aqui o repeteco. Eu vou colocar só duas rodadas, dois rounds aqui no repeteco. E vamos ver se eu consigo passar de todos esses obstáculos no corredor e chegar lá no fundão. Beleza? Vamos fazer de tudo pra chegar lá no fundão. Jogamos bem, gente. Jogamos bem. Teve gente que conseguiu uma porrada de kills. Olha só, mano. Ele conseguiu três kills agora no repeteco, no último round também. O Black Monster. Vamos só ver como que ficou a minha posição, gente. Fiquei na terceira posição, gente. Olha só, com dois kills. Então, gente, assim que chegar o repeteco, eu já volto. Fiquem ligados aí. E como eu falei pra vocês antes, se inscrevam no meu canal, gente. Eu posto quatro vídeos novos todos os dias. Tem vídeo, gente, às 11 da manhã, às 2 e meia, às 6 e meia e às 9 da noite. Então, ó, clica aqui embaixo no botãozinho vermelho, no botãozinho Instraverse. E fiquem ligados aqui no canal, que sai vídeo todo dia. Então, assim que chegar o repeteco, eu já volto. Então, let's go. Voltei, galera. Acabo de começar aqui o repeteco. E a minha equipe já tá preparada aqui pra atacar. A equipe inimiga não tá tão preparada assim como a minha equipe, né não? E vamos nessa, clã. Vamos nessa. Cê é louco. Pô, eu tenho que voltar também com as últimas equipes BMX versus Entorno. Eu fazia bastante. Eu acho que até teve, é... Faz umas duas semanas um episódio de BMX versus o Supra. Mas BMX versus Entorno faz um tempinho que eu não fiz mais. E eu tenho que matar a saudade, galera. Eu tenho que começar a voltar com essas últimas equipes aí. Quem sabe até avalanche, né, gente? O que vocês acham de eu voltar com algumas avalanches aí, hein? Cê é louco. Bom, vamos pegar os Entorno. E já chegar chegando, ó. Invadir a base inimiga, clã. Invadir a base inimiga. Porque aqui no repeteco tem algumas pessoas que não jogaram antes. E eu não sei se elas estão ligadas. Porque eles precisam explodir no mapa. Ih, rapaz. Ainda bem que eu não fui, hein? Ainda bem que eu não fui, rapaziada. Meu Deus do céu. Nossa, todo mundo já foi destruído, hein? Cê é louco, tio. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, brother. A galera tá muito monstro, hein? Pro meu gosto. Nossa senhora. Aí sujou muito. Aí sujou demais. Olha o maluco ali, galera. Olha, olha, olha só onde que eu fiquei, ó. Boa, peguei assistência, gente. Peguei assistência, show. E, pô, clã, será que eu fico aqui? Será que eu fico aqui dentro, gente? O que vocês acham? Será que o invado aqui é o corredor mesmo? Eu não tô roubando, porque eu não saí dos entornos. No meu ponto de vista, isso daqui não é roubar. Porque eu tô dentro dos entornos, né? E também a galera nem tá perto de mim aqui. Na moral, velho, eu vou sair daqui. Eu vou sair daqui e voltar lá pra minha base, porque... A galera tá muito... Muito pra trás. Eles vão levar muito tempo. Ô, louco, mano. Eu vou ser o invasor, gente. Se é o que vocês me entendem, eu vou ser o invasor, mano. Olha! Invadi! Olha o killzinho. Pega o kill, limpão. Olha o kill. Pode descer. Yes! Olha o killzinho. Oba! Já consegui destruir ele, gente. Eu fui literalmente o invasor, pessoal. Tá maluco? Fui invasor, mano. Invadi a base inimiga. Já consegui levar ele. E ganhamos, gente. Esse jogo tá bem fácil. Bem fácil mesmo. Então, pra quem gosta de pegar muitos kills com os supers, vai curtir muito essa última equipe. Que dá pra gente pegar muitos kills mesmo. Então, vamos nessa, gente. Próxima rodada. Let's go! Let's go! A tática é a seguinte, gente. A tática é a seguinte. Chegar milhão e não olhar para os lados. Só vamos. Olha aí. Olosco. Olosco. Olha como que o pessoal vai, ó. O pessoal já chega invadindo. Meu Deus, mano. O Chico fica até com medo dos entornos, tio. A galera tá muito monstra pro meu gosto. Nossa, a galera já era pra mim. Nossa senhora, eu fui salvo aqui demais, hein? Ó, agora a galera já tá começando a chegar perto. É bom... É bom eu ficar ligado já. Nossa, tem muitos entornos, clã. É... É... É muitos entornos. O pessoal invade aqui facilmente a minha base. E a gente fica, ó. Pistola. É o quê? Tem um... Tem um... O Deluxo aqui, velho. O carro voador? Como assim, gente? Do nada tem o carro voador aqui também. Eu pensava que ia ser só os entornos. Entendi. Foi a nada. Ô, Champs. Ô, Champs. Eu vi essa tua tática aí, campeão. Nossa senhora, gente. Tamo como, hein? Tamo como, hein? Ele vai invadir aqui. Ele vai invadir o corredor. Tô até vendo já. Vai invadir, vai invadir. Tem muita gente me olhando. Eu sou a última pessoa viva. Exatamente. Eu sou a última pessoa viva. Ah, vai... Vai fugir do carro assim, mano? Vai pegar fogo aí, filhão. Eu acho que eu consegui o kill, gente. Boa! Consegui o kill! Invade a minha plataforma não, pilantra. Bom, gente. Só tem uma saída. Só tem uma saída, ó. Só tem exatamente uma saída. É o eu ir, manos. Eu acelerar todas. O pessoal vai tentar invadir aqui a minha base. Não. Nada de fazer isso daí, não, clã. Quero ver vocês fazendo... Nossa senhora, mano. Olha esse ataque, velho. Nossa senhora! Que jogada! Que jogada de mestre! Beleza, esquivou. Esquivou que eu... Não, não cai. Por favor. Tem algumas pessoas vindo atrás de mim. Não, que sou o cachorro. Ah, mano. Ele invadiu. Beleza. Foi ban conhecer você, pelo menos. Entendeu? Foi muito ban conhecer você. Ó, perdemos a rodada, gente. Mas que eu esquivei bonito. Consegui esquivar bonito. Eu fui o último jogador, né? É... Vivo. E olha só, gente. Consegui um kill. Com o meu sinalizador. Yes! Então, bom, gang. Vamos nessa. Próxima rodada com o Zentorno. E com certeza a minha equipe vai ganhar novamente o Repeteco. Porque a gente já começou na vantagem. Runners, runners, runners. Versus Zentorno. A gente começou ganhando o Repeteco. Então, a gente tá com um ponto. E a equipe inimiga tá com um ponto também. Então, meu amigo. É só marcar mais um pontinho que o jogo é nosso. Que o jogo é nosso. Mano. Apareceu quatro Zentornos antes. Todo mundo tentando me destruir. Já dei. Já dei fuga, né, papai? Ô, louco. Ô, louco. A gente tá como, hein? Pô, queria pegar um Doublezinho, hein? Um Doublezinho aqui ia ser top, hein? Ô, louco. Calma. Nossa! Esse aqui eu destruí demais. Yes! Consegui destruir ele demais. Por pouco que eu não levo o amigo dele junto. Por pouco que o Jhonen manda aquele Double Kill. Profissa, mano. Profissa! Tô tentando voltar aqui, gente. Ah, não dá pra... Não dá pra... É... Atropelar aquele NPC ali. Ô, louco. Dropou do nada uma pessoa aqui na base. É o quê? Dropou do nada. Bom, gente. Já ganhamos o jogo. É. Já conseguimos ganhar. Boa! Rodada... Vencedora. Tá, mas eu coloquei só dois rounds, gente. A gente tinha ganhado antes, já. Entendi. Foi a nada. Tá bom. Vamos nessa. Você tem mais uma rodada. Vamos seguir, Kla. Vamos seguir. E ver o que vai acontecer. Eu pensava que o jogo já ia acabar. Eu tinha colocado duas rodadas. E a gente já marcou dois pontos. Mas tudo bem. Vamos nessa. Pelo menos eu vou ter mais uma chance, pessoal. E a última equipe hoje tá sendo bem longa. Bem longa mesmo. Eu acho que esse episódio aqui vai ficar em torno de uns 25 minutos. Mais ou menos. Ó, olha os entornos ali. Ó. Caraca, mano. A galera é monstra mesmo, hein. Pessoal, é monstro demais. Ó, os entornos já tá vindo. Minha sorte que eu não fui, hein. Ô, louco. Agora já era pra mim. Ah, já era, mano. Me levou. Eu tinha que ter rolado pra trás. Não pra frente. Mas vai saber, né. Mas tudo bem. Eu acho que todo mundo da minha equipe já foi eliminado. A galera é eliminada, assim. Rapidão, rapidão, rapidão. Mas eu fui o jogador que conseguiu um kill. Com o sinalizador, né. Ninguém mais tinha conseguido um kill. Foi a única pessoa que mandou esse killzito. E também fui o player que chegou mais perto de pegar os jatos. Nossa, cheguei pertinho mesmo de pegar os jatos. Mas chocla. Meu Deus, mano. O jogo não acaba mais, galera. Não acaba mais. Eu acho que eu devo ter me enganado na hora de colocar as rodadas. E devo ter colocado 10, mano. Só pode, brother. Só posso ter colocado 10 rodadas. Que não é possível. Mas enfim. Vamos seguir, né, galera. Vamos seguir que eu não estou entendendo mais nada, não. Literalmente. Não estou entendendo mais nada. Olosco. Tem um pessoal meio lagadinho aqui, hein. Pro meu gosto. Assim, só de quebra mesmo. Nossa. Boa. Consegui pegar o kill ainda. Roubei o kill. Valeu. Falou. A gang sempre fica roubando meus kills. Sempre mesmo. Em todas as últimas equipes. Então hoje só peguei um killzinho de novo. Tem mais um player aqui, ó. Boa. Pode não. Pode não, cachorro. Beleza. Mais um kill. Não sei se ele queiu da plataforma. Mas só sei que eu consegui levar já meus dois pontinhos, gente, pra casa. Meus dois pontinhos já levei pra casa daquele pique. Olha o estado do meu zentorno aqui no lado, gente. Olha a lateral do zentorno. Tá destruída, mano. Ah, brother. Eu ia conseguir pegar ele, só que infelizmente tinha uns entornos na minha frente. É o quê? Tem uma pessoa que caiu ali no asfalto, gente. Ali no chão. Que bizarro, mano. Certo. Tem mais uma pessoa viva. Foi esse maluco aqui que me eliminou antes. Vamos tentar se vingar dele. Boa. Cadê o safadão, ó? Ô, o safadão tá ali, ó. Ih. Ganhamos o jogo? Boa. Vencemos o jogo. Yes. Mas então, gente, eu vou finalizar esse vídeo por aqui mesmo. Quem aí quer mais últimas equipes de Runners vs Entorno? Deixa muitos likes aqui embaixo. Se inscreva no meu canal também. Clica aqui embaixo no botãozinho vermelho. E é isso, gente. Yes. Deixou hoje. Eu acho que eu fiquei na primeira posição agora no repeteco. Só nessa última rodada mandei dois kills. E antes também mandei bastante kill. Então, é nóis. Eu fico por aqui. Então, gente, um abração do Mano Lipão. Até a próxima e fui!